A gente quer muito ser competente no nosso trabalho, mas a gente não quer deixar de ser uma super mãe. E daí a gente não dá conta. Eu acho que essa conclusão é importante, de que a gente não dá conta e a gente não precisa dar conta, porque não é isso que as crianças precisam. Eu fui lá atrás de que eles tinham rompido a minha água. Eu fui para o banheiro e eu só balei, e a professora estava lá comigo. E ela disse, o que está errado? Você está tentando me ajudar a descobrir o que eu precisava. E eu disse, eu não quero fazer isso. E ela disse, é tudo bem, está quase terminado. E eu disse, não, não, eu ainda não quero ser um parente. E ela me olhou e disse, é um pouco tarde para decidir isso agora. Vamos só passar para as próximas horas e depois vamos descobrir. Ok? O começo da vida é um filme que fala sobre a importância dos primeiros anos da vida de uma pessoa. Em outras palavras, a importância que temos nós, pai, mãe, comunidade, na vida de uma criança que nasce. Na época do Muito Além do Peso, a primeira expectativa era, de fato, criar uma ferramenta útil para aqueles que já estão há muito tempo na ponta trabalhando esse assunto. No caso da obesidade infantil, muitos nutricionistas, muitos pais, muitas mães, 30%, 33% das crianças estão ainda com sobrepeso e obesidade. Para esse filme agora, ele começa humilde. Ah, eu quero que o maior número de pessoas assistam, gostem, divulguem, que parem para pensar. Gostaria muito que o filme ferramentasse outras instituições que estão há muito tempo trabalhando com isso, que acendesse essa luz, que inspirasse as pessoas. Mas se você for me perguntar um sonho maior, eu gostaria muito que esse filme fosse uma ferramenta de empatia e de cultura de paz. A gente tem cerca de 50 famílias entrevistadas, 60 especialistas, foram mais de 80 diárias de família. filmagem em nove países. O recorte do filme sempre foi de relacionamentos, né? Então, vamos falar da importância dos primeiros relacionamentos de uma criança quando ela nasce? E o que nos une? Você ouvir uma família de classe média chinesa esperando para o seu filho, desejando para o seu filho exatamente a mesma coisa, a mesma frase do que um pai na maior favela da África, em Kibera, viúvo, em condições ultra precárias. Então, eu acho que o filme faz essa costura de que a gente está todo mundo junto, todo mundo deseja as mesmas coisas para os seus filhos, né? O que nos separa realmente é as condições que a gente consegue dar ou não, né? A Dinamarca, por exemplo, é um exemplo feliz porque ela também combina com a questão de gênero, né? A igualdade de gênero. Então, ela dá uma licença maternidade de um ano intercambiável entre o homem e a mulher. Não é a responsabilidade da mãe e o pai estar de fora, que isso é péssimo para a criança, para a mãe, para o pai e para a economia também, né? Porque a mulher está fora tanto tempo do seu trabalho, ou ela não está com seu filho, né? O Prêmio Nobel da Economia de Amy Segman fala que o amor de um pai, o amor de uma mãe é importante para a formação de capital humana. Ele, quando cresce, vai ser um ser mais produtivo, vai devolver mais grana para o Estado. Esses bebês, nos primeiros cinco anos, são, ultimamente, plásticos para as experiências que vêm. Em vez de pensar de eles como sejam brancos, ou vivendo em uma bruxa e confusão, realmente, nós estamos percebendo que eles são os melhores cientistas e os melhores aprendentes que sabemos do universo. Tudo o que a criança faz tem um propósito. E eu acho que o filme abriu muito os meus olhos. Eu tenho três filhos, e eu nunca tinha pensado na brincadeira das crianças com tanto propósito. Tudo o que as crianças fazem, que de vez em quando parece uma coisa tão sem sentido. Não, tem começo, tem meio, tem fim, tem um tempo, tem uma conclusão. Mas agora eu entendo a brincadeira de uma outra forma, porque ela é séria. Não é uma brincadeira à toa. Ela está desenvolvendo tantas coisas. Ela está se frustrando, ela está criando resiliência. Ao se frustrar, depois ela tenta de novo e isso aumenta a autoestima dela. Tem muitas coisas acontecendo aí. Nós sabemos que os programas de infância substancialmente reduzcem a encarceleração. Eles reduzcem o crime. Eles, na verdade, dão a essas crianças o tipo de controle sobre suas próprias vidas. Você não pode fazer isso com o cérebro. Você não pode, tipo, te arrastar. Você não pode começar. Então, você tem que trabalhar com o que foi construído no começo. A gente espera que esse filme não vire um filme com uma vida curta. A gente espera que ele seja o filme que as nossas mães leram quando estiveram grávidas. Então, que ele fique, de fato, um filme referência para pais e mães que estão esperando um filho. Isso é um lugar que eu chamo minha casa. Um filme... Ta-tua.